Galera, eu acabo de receber aqui uma caixa de editora Darkside. Não tenho a mínima ideia do que tem aqui dentro, então vou fazer um box junto com vocês. Eu sou o Fábio, bem-vindos ao Gakizaço. E se você quiser comprar esses produtos da editora Darkside e de outras editoras, não se esqueçam que tá rolando o Esquenta Black Friday lá na Amazon com diversos produtos em promoção, produtos que valem a pena. Vou deixar o link geral aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês poderem aproveitar. Então, sem enrolação, vamos abrir essa caixa que eu tô curioso. Bom, então tá aqui a caixa da editora Darkside. Pra onde eu abro? Será que por aqui? Vamos ver o que que veio. Darkside sempre surpreende, né? Nos acabamentos, nos quadrinhos. Difícil você ver outra editora que capricha mais, né? Quem tem o material deles sabe do que eu tô falando. Será que eu vou conseguir abrir pra aqui? Não, acho que eu vou ter que abrir pra aqui. Vamos lá. Tá aqui, ó. Deu certo. São quadrinhos de terror, né? Fiz muito review pra vocês sobre os quadrinhos da Darkside. Ó, tem um negocinho roxo combinando. Que isso, hein? Que que é isso, galera? Que que é isso? Opa, já vi que é coisa boa. Você já deve ter visto, né? Vamos tirar. Ai, que maravilha. Vou deixar aqui de lado. Calma aí. Vamos tirar pra não estragar a surpresa. Nossa. Olha isso. Eita, nós. Olha que legal. É um dedo, meu. É um dedo. Um dedo bem... Ó, do Junji Ito, ó. Junji Ito. Caramba, que da hora. Do Junji Ito. Deve ter a ver com algum quadrinho dele, viu? O que que é isso aqui? Parece uma luva. Será que é uma luva? Não sei, mas... Negócio louco. Caramba. Vamos lá. Veio esse brindezinho. Veio também, ó. Olha só. A cena sensacional do Junji Ito. O que que é isso? Parece que é um caderno. Acho que é um caderno. Vamos abrir. Vamos abrir ele. Será que é um caderninho mesmo? Vou deixar aqui de lado. Vamos abrir. É um caderno mesmo. Olha que louco. Pra você pegar umas artes na Comic Con. Na CCXP. que começa em dezembro. Ou pra fazer uns roteirinhos dos meus vídeos. Bem legal, hein? Esse brinde. Caderninho. O que mais? Veio. Deixa eu ver. Ah, veio esses... Esses lances, né? Da Dark Side. Esses balãozinhos. Hashtag da Dark Side Books. Com a caveirinha clássica deles, né? O que mais veio? Ah, veio dois quadrinhos. Ixi, olha esse que legal. Meu Deus. Ó, primeiro eu vou mostrar esse marcador de páginas. Vamos abrir ele. Tirar ele pra fora aqui. Vamos lá. Rasgar, vai. Marcador de páginas sempre é bem-vindo. Ainda mais. Esse layout bonitão. Olha só. Três. Três cores diferentes aqui. E as costas têm imagens. Ó, olha que legal as imagens. Temos essa imagem. Provavelmente faz parte de alguma cena do quadrinho. Bem legal. Isso aqui eu vou deixar separado aqueles marcadores de páginas. Vocês colecionam? Tem galera que coleciona, né? Marcador de páginas. Vou deixar aqui de lado. E olha só. Primeiro quadrinho que veio. Do Junji Ito. Fragmentos do horror. Aliás, eu tenho esse daqui. Vou até mostrar pra vocês. Eu pausei o vídeo porque eu fui pegar ele, ó. É exatamente o mesmo. Eu acho que não muda nada essa republicação deles. Lateral aqui tudo igualzinho. Pelo que eu tô vendo assim, meio por cima. As costas. Então, eu vou mostrar esse daqui, só pra quem nunca viu. Esse daqui, se eu não me engano, foi o primeiro trabalho que eu li do Junji Ito. E olha que legal. Vocês estão vendo aí, contra a luz? Tem umas marcações aqui em relevo. Umas formas. Olha que legal, que bonito. Uma das capas mais legais que tem dos quadrinhos. E é do Junji Ito. Aliás, eu fiz review no canal há muitos anos. Então, é só você digitar aí, Junji Ito. Fragmentos do horror. Hakuzaço. Que vocês vão ver o review que eu fiz desse mangá. Uma gramatura muito boa. Tem um pouquinho da arte dele. São histórias, né, de terror do mestre Junji Ito. Eu sou suspeito pra falar, né? Eu até publiquei no Instagram todos os materiais que eu tenho do Junji Ito. E se eu não me engano, tudo começou com esse daqui, da editora Darkside. E tem novidade. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. Um novo, galera. Um novo mangá do Junji Ito. Contos de horror. Da Mime. Caramba, deixa eu abrir isso. Olha que legal. Pera aí, deixa eu ver. Se ele é assim, ó. Ele tem um diferencial. Esse mangá, vocês estão vendo esse laranja? Deixa eu abrir, deixa eu abrir. Vamos abrir ele. Olha que legal. Olha, é do mesmo tamanho do Fragmentos. Aí fica legal um do lado do outro. Olha como que fica na estante. Show de bola, né? Bonito. Então vamos ver. Essa... Ó, caramba. Olha essa capa. Vocês estão vendo, ó. Ela tá toda black. Tem uns olhinhos aqui. Aí você passa a luz em cima. Olha isso. Você consegue ver. O personagem aqui em volta. Da protagonista. Olha as mãos aqui acima também, ó. Tudo black. Aí passa a luz aqui. Que trabalho sensacional de capa, hein? Ficou até melhor que o outro, hein? Olha só. Aí temos aqui as costas também. Black. E tem as mãos aqui. A jovem Mime parece não conseguir se desvencilhar dos estranhos eventos sobrenaturais que a cercam, testando até mesmo as crenças de seu cético namorado. Visitantes mortais, lápis misteriosos e visões improváveis. Espreitam as páginas dessa assustadora coleção de histórias reais editadas pelo lendário Junji Ito. Da hora, hein? Então vamos abrir. Vamos ver um pouquinho da arte. Aí, ó que legal, ó. Ó a lateral aqui, laranja. Dá um contraste monstruoso, né? Do laranja com o preto. Então vamos ver um pouco. Olha só. Isso aqui vocês podem ficar tranquilos, que eu devo fazer um vídeo falando sobre essa obra aqui. Se vocês quiserem, dá uma recapitulada no Fragmentes do Horror também. É preto e branco, né? Como de costume. Tá aí, ó. Legal demais, né? Gramatura excelente aqui. Deixa eu ver se ao final tem alguma coisa extra. Não, não tem nenhum tipo de extra. Tem um post fácil só. Mais imagens, olha isso. Não é pra ter pesadelo, não. Olha essa arte. Então tá aqui os recebidos da editora Darkside. Gente, Darkside, né? Valeu pela parceria dos excelentes materiais. Podem comprar. Olha esse aqui, como eu já li, né? Vocês podem comprar sem medo, que é excelente. E esse provavelmente deve seguir o mesmo esquema. Tá aqui com o cadeirinho junto. E um dedinho aqui junto. Do jungito. Tá vendo? Ó que legal. Acabei abrindo aqui, ó. Vi uma luva. Provavelmente tem alguma relação, né? Com a história e um dedo. Olha só o dedão. E tá nóis. Belo brinde, hein, galera? Belo brinde. Bom, então é isso. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo o que você pretende pegar da editora Darkside. Qual que é o seu título favorito. Não esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal do H.Qzaço. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.